E uma operação da Polícia Civil no Jardim Nossa Senhora da Paz, viu, Jogão? E a população inframou também, viu, meu filho? Superintendente Márcio Kio, Luiz Antônio, Luizinho da Furtos e Roubos foram pra lá e cumpriram o mandado de prisão contra o Jefferson Rangel Arruda. Ele que é acusado de vários crimes, mandados diversos de prisões. Ele que, inclusive, estava com as chaves de um carro roubado no Parque Ibanabara, zona sul de Londrina. Foi localizado também o Renault Sandero tomado de assalto. placas ATC-8233, ATC-8233. Ele que é suspeito, inclusive, do assassinato que aconteceu ontem de manhã, ali mesmo, no Jardim Nossa Senhora da Paz, é suspeito de um latrocínio. Roubo seguido de morte na cidade de Arapongas, porque tem o mandado de prisão expedido por aquela comarca. Jefferson Rangel Arruda, 27 anos, preso, então, pela equipe do Luizinho, Luiz Antônio, o chefe da Furtos e Roubos da 10ª SDP. E os moradores, como sempre, né, Diogão? Alguns, né? Alguns, né, Diogão? Alguns. Alguns, né? Eles foram para cima dos policiais civis, Evandro. Exatamente. É isso que eu estou falando, gente. Exatamente. Então, não só aquele... Não é um recado, né, Diogão? Mas é, dizendo para, né, o coronel, né? É que tem o seguinte... E a polícia civil também não se rebaixa, não, viu, meu filho? Tem o bandido, tem o familiar do bandido e tem a pessoa de bem que, assim como a família do bandido, também é de bem. Você entendeu o que eu quis dizer? Só que, lógico, no momento que a mãe vê o filho sendo preso, qual que é a tendência? É reagir. É. Mas o problema é que a galera inflama. Daí vai a mãe, talvez o irmão, que a gente até entende, que é familiar. Mas, assim, não adianta se revoltar com a polícia. A polícia está fazendo serviço. Então, vamos todos para a delegacia esclarecer o fato lá, que lá é um negócio diferente. Agora, o que a gente vê? É um grupo que se reúne e vai para cima da polícia. Não pode. Não pode. Isso é perigoso. Perigoso.